Fala pessoal, tudo bem? Bruno Mazzoni falando por aqui. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. O vídeo de hoje vai ser exclusivo aqui da análise técnica para você que está posicionado ou pensa em se posicionar no Itaú. Vou falar tanto da ordinária quanto da preferencial. Vou trazer aqui os piores cenários e também os principais pontos mais próximos das cotações de hoje. Hoje é dia 24, quinta-feira. Esse mês de setembro não está mole para ninguém. Bom, vamos lá. Começar pela Itube 3. Para você que está no papel e que está olhando quais seriam os principais pontos, eu vou trazer como marco zero aqui o Joesley Day. Isso faz parte do meu modus operandi desde 2017, que foi o Joesley. Então, vou trazer as análises. Todas serão fundamentadas em cima desses fractais, vamos dizer assim. Onde os dois principais que eu elimino são a reforma, são a greve dos caminhoneiros e o próprio 2020. Eu não acredito que a gente vai ter de novo algo próximo ou similar ou simétrico à crise dos caminhoneiros, tampouco a 2020, março e abril. Então, eu elimino os vermelhos e fico com os brancos aqui. Por isso que eu vou seguindo muito mais esse tipo de análise aqui, está certo? Onde a gente tem fluxos muito parecidos se repetindo. Pois bem, o Itaú, o Itaú 3 ordinário, ao conseguir romper para baixo novamente essa região dos 22,97, o mesmo se torna resistência. Então, nós tentamos aqui em março, falhamos, voltamos em abril, falhamos, rompemos em maio. Ficamos um bom tempo por ali, mas aí veio agosto e setembro confirma a queda. Então, o que eu estou de olho a partir dessa queda aqui? Antes, lá em março, abril, a gente caía por volta. Deixa eu colocar aqui para vocês, para vocês terem uma noção do fluxo. R$3,52, 15%, está certo? E caímos aqui, depois voltamos, caímos perfeitamente a colar. E aí, perfeitamente aqui também, fizemos esse topo. Então, agora, eu vou seguindo só a tendência de baixo. Por quê? Além de ele estar abaixo dos 22,97, ele está respeitando muito bem o fluxo. Então, a próxima paradinha, de acordo com esse topo aqui, é 20,58. E o pior cenário, Bruno, qual é o pior cenário? 17,74, 17,63. Ali, o suportão tem ordem, minha, alarme meu aqui, está certo? Então, ali seria o pior dos mundos, voltar ao pivô do Joesley Day, a essa região aqui. Ao pivô do Joesley Day. Legal. Essa é a primeira parte do Itaú 3, está dizendo para vocês que sim, a tendência de baixa, principalmente fora desse retângulo. Pois, dentro desse retângulo, a cotação sambando por aqui, para mim não é tendência de baixa, e sim lateralização. Como nós tivemos em junho, julho, agosto, até finalzinho de agosto, e aí setembro deu tendência. Ótimo. Então, 22,97 é a primeira resistência, 25,20 é a segunda, de acordo com a cotação atual de setembro. E eu vou seguindo esse fluxo de R$3,00 e pouquinho. Sempre observando que na parte comprador, a gente está bem pequenininho. Não chega nem a um fluxo aqui de R$2,00. Tá certo? Então, está subindo R$1,50 a R$1,77. Tá certo? Então, esse é o panorama para você que está de olho no Itaú 3. A tendência de baixa, na minha opinião, e tem ainda chão para andar até os R$20,58. Aí, a partir desses R$20,58, ele muito provavelmente vai tentar retestar o R$22,97. E eu acho que o caminho de mais forte suporte é aqui e de menor resistência atualmente. Ou seja, está mais fácil ganhar dinheiro vendendo por enquanto do que comprando. Então, esse aqui é um cenário negativo e gráfico técnico que você pode contrastar com esse relatório que é free, que está na descrição do pessoal do Alevante, que é a parte fundamentalista de todos os grandes bancos e como e o que esperar deles para 2021. Tá certo? Então, eu sempre deixo nos vídeos gerais e nesse aqui eu chamo vocês realmente para consumir, porque é free. E é importante ter a parte de valuation aqui. Então, esse é o Itube 3, um suporte muito forte em R$17 e, por enquanto, andando esses R$3 e pouquinho para baixo, em tendência de baixa. Vai mudar quando? Quando ele subir no mínimo mais do que esses R$3 e, principalmente, tendência de alta somente acima dos R$25,20. Fechou? Testou de cima para baixo? Igual fez aqui. Igual fez aqui. É ótimo. Ali a tendência de alta fez um pouquinho em R$27,00, mas principalmente essa região dos R$25,20 é a principal região do ativo. Foi o topo da crise dos caminhoneiros, depois foi o topo pós-eleição e virou suporte na reforma da Previdência, aprovação, suporte de novo. Então, nesse momento, R$25,20 é o principal ponto. Se eu tivesse um único ponto para observar, seria o R$25,20. Por enquanto, preço de baixo para cima é resistência. Bacana. No YouTube 4 é um pouco mais complexo, por quê? O YouTube 4 já fez movimentos aqui um pouco mais, vamos dizer assim, ele foi um pouco além do YouTube 3. Ele já chegou em uma resistência aqui dos R$28,00, que foi suporte, 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 também na mesma época da reforma da Previdência e tudo mais. E agora ele fez este movimento aqui. Cogna fez um movimento parecido também. Então, resistência bem forte e sentiu ali de prima, não conseguiu ficar muito tempo beijando os R$28,00 e R$44,00, R$28,00 e R$84,00, que são as principais resistências que eu tenho. Mas da mesma maneira que a ação ordinária, ele tem os dois pontos aqui importantes de lateralização, está abaixo dele, que é o R$24,70, R$24,75 e na parte superior R$26,00, R$21,00, R$26,00, R$86,00. Então, julho conseguiu fazer aqui uma tendência de alta e aí agosto ficou lateralizando até que não conseguiu. Então, a próxima parada para mim, ou a única região de importância que eu tenho, é os R$20,90, R$19,81. Antes disso, eu vejo o preço sem importância aqui, porque ele vem da mesma maneira que o YouTube 3, caindo, de certa forma, de maneira igual, idêntica. Algo parecido com R$4,55, tá certo? Dessa maneira que eu olho, e a próxima paradinha está dando aqui em R$20,73. Então, ou você acredita em um fundo triplo, ou você, na minha opinião, se está otimista, tem que esperar, e você se preocupa com o preço, na minha opinião, tem que esperar o vencimento dessa região em amarelo e o reteste dela de cima para baixo. Algo que ele tentou fazer aqui diversas vezes, só que era agosto. Aqui era resultado do segundo tri e o setor perdendo fluxo. Então, quem junta análise técnica com fluxo, com fundamentalista, eu acho que estaria menos propenso a acreditar em tendência aqui. Estava mais propenso a acreditar, pelo menos, uma lateralização. O mercado vendeu, não lateralizou, vendeu. Quando a gente dá uma olhadinha aqui em BTC, que eu acho que é importante também, só para ver o humor de mercado, então o YouTube 3, deixa eu digitar correto aqui, o YouTube 3 está apenas com baixa liquidez aqui, comparado com o 4, 0,09%, então está tranquilo. O YouTube 4 também não é aquele supra-sumo, mas perceba que quando o preço, assim que o preço está caindo, quando sinaliza a venda, aumenta, está aumentando aqui o número de BTC, a quantidade de BTC. Então, o pessoal, sim, está surfando vendas dos bancos, é assim que está fazendo dinheiro. Está mais fácil fazer grana no curto prazo do que no médio, porque o médio e longo está muito incerto. Então, o pessoal está especulando no curto e quando há especulação no curto, abre uma janela de oportunidade também para vendas. Então, o pessoal está aproveitando para vender e fazer especulação, fazer grana rápida aqui. O setor financeiro é um setor que não tem rentabilizado muito os seus acionistas. Nos últimos 6, 7 mil, desde o começo de 2020, principalmente. Então, eu vejo com bastante probabilidade o retorno dos 20, o limite seria o Joesley Day, 17 reais, 16,86. Mas, principalmente, se eu estiver errado, por exemplo, ele não vier para cá. Desculpem o barulho de Maquita ao fundo. Se eu estiver errado e ele não vir para os 20,90, o melhor é, de fato, esperar ele vencer essa região em amarelo. 26, 21, 26, 86. Venceu aqui. Fez o teste de cima para baixo, como tentou em agosto. Vai ser legal. Vai ser mais um sinal muito mais forte de que a gente vai lá para os 30, de novo, do que, de fato, a gente vai retomar aqui os anos do Joesley Day, 2017. Anos de crise moral e, talvez, até um pouquinho antes de crise política e econômica, 2014, 2015. Tá certo? Então, dessa maneira, vou terminar aqui com o gráfico semanal. Eu coloco para vocês aqui o Itaú. Abaixo da zona ou da área amarela, a tendência é de baixo. Acima, a tendência é de alta. Dentro, lateralização. Por enquanto, eu vejo com muito mais probabilidade voltarmos aqui ao pivô do Joesley Day. Certo, galera? Fico por aqui. Desculpem o barulho ao fundo. Tchau, tchau. Muito obrigado. Se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês. E eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez, de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá. Para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists aqui. É só clicar em playlist. Depois você vai ser direcionado a todas elas. E aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu e você vai encontrar aqui, primeiro, e-books gratuitos e também vídeo-aulas feitas por mim, gratuitas. Sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.